Vai, 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 Jorginho, vai, vai, vai! A gente vai conseguir ganhar essa partida, a gente vai conseguir ganhar essa partida! Boa! Eu saquei que a gente ia conseguir, Jorginho! Hã? O que que é isso? Nossa, se isso realmente acontecer, o Brookhaven vai acabar! Lipinho, Lipinho! Vai, Jorginho, vai, Jorginho! Lipinho, 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 por favor, me pergunta! Pera, pera! Calma, Jorginho, daqui a pouco eu te ligo, peraí! Lipinho, você precisa parar de fazer tudo o que você tá fazendo e vir aqui no computador, vem, Lipinho! Peraí, papai, mamãe, eu tô com fome, que hora que vai sair o rango? Daqui a pouco, Lipinho! Lipinho, eu tô falando sério, vem aqui logo, vem logo, Lipinho! Ai, tá, 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 pera! Deixa eu tirar meu óculos, o que que tá rolando? Senta aí e olha isso, Lipinho! Ai, parece que não tá passando nada, deixa eu ver! Ah, calma aí! E aí? Ah, peraí! O... Lili? O que que é isso? Olha isso, Lipinho, olha isso! É verdade mesmo! O macaco me manda! Estamos sobrevoando a cidade do Brookhaven, que acabou de ser invadida por zumbis! Tem zumbis por todas as partes! Eles estão acabando com a cidade! E pelo que deu a entender, todos os adultos estão virando zumbis! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Quase que eu caí aqui, galera! Deixa eu subir um pouco! Todos os adultos, eu repito! Todos os adultos estão virando zumbis! Se você é uma criança e tiver um adulto perto de você... Se esconda! Ai, 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 eu acho que eu não estou muito bem! Tá acontecendo alguma coisa comigo! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo comigo? Ah! Cérebro! Lé! 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 Se isso for verdade, e o Brookhaven estiver lotado de zumbis, os nossos papais também vão virar zumbis! Ai, Lipinho, a gente precisa avisar eles antes que seja tarde demais! Vamos, vamos! Vamos! Lé! Papai! Papai! Mamãe! Vocês estão bem? Cérebro! Cérebro! Fome de cérebro! Lelê, eu acho que o papai e a mamãe virou zumbi! E eles estão vindo pra cá! Corre! 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 Lelê, vem! Vem comigo! Lelê, eu tô com muito medo! Deixa eu fechar aqui! Deixa eu fechar! Eu tô com muito medo, Lelê! Lelê, fica aqui! Fica aqui comigo! Será que eles vão achar a gente aqui, Lelê? Lelê, eu não sei! Eu tô com muito medo! Papai não parecia muito bem! Muito bem não, Lelê! Parecia que ele ia atacar a gente! É verdade! Parecia que ele ia comer meu cérebro, Lelê! Cérebro! Fala baixinho, Lelê! Baixinho! Lelê, você tá ouvindo isso, Lelê? Lelê, olha o papai! Olha lá! Ele tá ali! Ele tá ali! Lelê, olha lá! Ai! Ai, eu tô com medo! Cadê a mamãe, Lelê? Cadê a mamãe? Eu não sei! Ela pode estar em qualquer lugar! Lelê, a gente precisa fugir de casa! Não tem como identificar quem tá muito perigoso! Fugir de casa? Sim! Mãe, pra onde que a gente vai, Lelê? Lelê, nesse tempo tá tudo vermelho! Eu não tô entendendo nada! Ai, nem eu, Lelê! Mas a gente precisa sair daqui! Vamos pegar nossas coisas e vamos sair daqui! Pelo menos a pasta de dente, sei lá! Tá bom, Limpinho! Eu preciso pegar o meu ursinho! Ai, mano! Calma, calma, calma! Olha, deixa eu ver se o papai tá ali ainda! Cérebro! Ai, eu acho que ele tá, Limpinho! Ele tá ali, beleza! Olha, vem devagarzinho por aqui, ó! Ele não vai conseguir ver a gente! Ele tá ali tentando quebrar o vidro! Vem devagar, Lelê! Tá bom, Limpinho, tá bom! Eu vou pegar as minhas coisas e você pega as suas, tá bom? Vai, 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 vai! Vai lá logo, Lelê! Vai lá logo! Tá bom! Vai, vai, vai! Anda logo, Lelê! Anda logo, pega logo! Pronto, Limpinho, pronto! Já peguei o meu ursinho e suas coisinhas! A gente precisa ir agora, Limpinho! Lelê, você pegou o meu videogame? Aquele que eu gosto de jogar tipo do celular? Peguei, Limpinho! Tá tudo aqui dentro! Eu peguei o meu ursinho também! O meu óculos, o meu óculos! Peguei, Limpinho! Vamos logo! Papai tá logo ali! Ele vai escutar a gente! Ai, tá, 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 tá! A gente precisa passar lá embaixo! Esse mamãe de Lela! Ai, Limpinho! Eu não sei! Eu tô com medo! Eu não consigo nem pensar direito! Beleza! Bora, Lelê! Vamos sair correndo e passar pelo papai! No três! Tá bom! Dois! Três! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, galera! A gente precisa achar a cura pra curar o papai e a mamãe e deixa trancar a casa! Pra eles não saírem daqui! Aí eles ficam presinhos aí dentro, né? Boa ideia, Limpinho! Será que eles vão ficar bem, ó, Limpinho? Tadinho do papai e da mamãe! É verdade, galera! Mas a gente não tem o que fazer! A gente precisa fugir e ver o que a gente faz! Galerinha! Vocês sabem o que a gente pode fazer? Aonde a gente pode encontrar a cura? Coloca aqui nos comentários! Nós vamos começar a procurar agora! Seja o que Deus quiser! Alguns anos depois... Vai, Limpinho! Vai! Aquele zumbi gigante tá vindo atrás da gente! Calma, 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 Lelê! Ai, Limpinho! Cuidado, cuidado! A gente vai ter que voltar pela cidade, Lelê! Provavelmente ele tá ali! Qualquer coisa você atira nele! Oi, vamos nessa! A gente vai conseguir chegar na nossa base! Relaxa, Lelê! Tudo bem, tudo certo! Limpinho, dirige direito! Pelo amor de Deus! Ele tá atrás da gente! Calma, calma, calma! Relaxa, relaxa! A gente já tá chegando! Calma, calma! Vai, 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 vai! A gente sem entrar a gente tá salvo! Pera, eu preciso abrir o portão! Ai, vai, 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 Limpinho! Ai, que medo, que medo, que medo! Ele deve estar logo atrás! Vai logo! Para, para, Lelê! De me botar medo! Ai, corre, corre, corre! A gente já fala com vocês, galera! Fecha, fecha, fecha! Uuuuuh! Conseguimos, Lelê! Conseguimos mais uma vez, irmão! É, irmão! A gente conseguiu sair, pegar alguns alimentos e tal, mas a cura a gente ainda não conseguiu, galera! E esse aqui é o nosso esconderijo, né, irmã? É isso mesmo! Olha, tá um pouco bagunçado, mas tá aqui tudo certinho, né, Limpinho? É isso mesmo! Galera, a gente tá escondido aqui há alguns anos, ó! Aqui a gente consegue proteger tudo! Se a gente subir por aqui, ó, quer ver? Eu vou ensinar pra vocês, ó! Mas não conta pra ninguém, tá bom? Ó, se você subir por aqui, você consegue vir aqui, olhar a rua, ver quem tá vindo, se tem algum inimigo vindo! E a gente tem um inimigo muito malvado, né, Lelê? É isso mesmo, Limpinho! Ele é muito malvado, muito mesmo! Eu tenho até medo! Sim! Ele é um zumbi muito gigante! Só que ele é inteligente, galera! Ele é um zumbi inteligente! Ele tá atacando a gente porque ele quer pegar os nossos pais! Aqui, os nossos papais estão aqui, ó! Que a gente tá protegendo eles pra quando tiver a cura a gente cuidar deles, né, Lelê? Aham! Oi, papai! Oi, mamãe! Cérebro! Ai, ele sempre fala isso, viu? Eu já interpreto como... Eu te amo! É! Ele quer me dar um abraço, eu acho! Né, papai? Quer me dar um abracinho, um abracinho? Cérebro! Ah, sai daí! Deixa eles! Mamãe quer te abraçar! Depois a gente traz alguma coisa pra vocês comerem! Arroz, feijão, tá? Não tem esse negócio de cérebro, não! É! Olha, Lipinho! Fala em comida! É! A comida tá acabando! Daqui a pouco a gente precisa ir lá no mercado de novo! Lelê! A gente não voltou de lá agora! Você não conseguiu trazer aquela sacola que eu mandei! Não, Lipinho! O zumbi gigante tava atrás da gente! Esqueceu! Mas os meus chocolates preferidos estavam lá, Lelê! Ai, vai! Mas vai continuar lá, Lipinho! Ninguém vai pegar! Zumbi não gosta de cérebro! Zumbi não gosta de chocolate! Ai, mas eu gosto! E você deixou meu chocolate lá! Só porque você é medrosa! O que você acha da gente ir lá buscar hoje o meu chocolate? Tá bom, pode ser! A gente só precisa tomar cuidado com o zumbi gigante, Lipinho! É, mas a galerinha agora tá aqui! Eles podem ajudar a gente se a gente precisar! Né, galera? Coloca aqui nos comentários! Se a gente for lá buscar o chocolate, vocês prometem que vão ajudar a gente! Coloca um coração! Um coraçãozinho azul aqui embaixo nos comentários pra eu saber! Coraçãozinho azul e um coraçãozinho verde pra mim, tá bom? Ai, mas Lelê! Agora você me deixou com fome! Eu tava com muita fome! Ai, Lipinho! Olha! Pelo visto! A galerinha já mandou um monte de coraçãozinho! O que você acha da gente ir lá e pegar o seu chocolate, Lipinho? Ai, e se a gente se encontrar com aquele vilão tão malvadão, hein? Lipinho! A gente faz alguma coisa! Sei lá! A gente luta contra ele! Olha, eu sou muito rápida! Eu consigo correr dele! E você? Eu também! Então, beleza! Vamos nessa! Galera, se você quiser ir com a gente, pode ir também! Vem! Não sai do vídeo! Olha, vai lá pro seu lugar logo, Lelê! Lá em cima! Eu vou abrir e vou correr lá pra cima! Eu já tô pronta, Lipinho! No três! Um! Dois! Três! Abrir! Vai, 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 galera! Vai, Lipinho! Vai! Calma, calma, calma! Eu tenho que fechar, senão eles vão invadir aqui e pegar o papai! Ai, pera, pera! Boa, boa! Já fechei! Vamos nessa, Lelê! Vamos nessa, Lipinho! Tudo vai dar certo! Tudo vai dar certo! Tudo vai dar certo! E assim, Lipinho e Lelê foram atrás do tão sonhado chocolate do Lipinho! Ele não poderia ficar um dia sequer sem comer o seu chocolate favorito! Será que eles vão conseguir sair dessa? Será que o Lipinho vai conseguir o chocolate que ele tanto quer? Não saia do vídeo e assista até o final! Chegamos, Lipinho! Chegamos! Olha, eu vou descer pra pegar a sacola logo! Beleza! Beleza! A gente não pode demorar, tá bom? Beleza! Faz o seguinte! Fica aqui que eu vou lá pegar a sacola pra não ter erro! Porque você perde minha sacola de chocolate! Tá bom, Lipinho! Vai logo! Vai logo! Tá, tá! Fica quietinha aí! Ai, cadê minha sacola de chocolate? Cadê minha sacola de chocolate? Ai, nossa! Tomara que o Lipinho não demore muito! E que ele encontre o chocolate logo! Ai, eu quero sair desse lugar logo! Ai, que demora que demora! Ai! Olha quem eu encontrei aqui! Ai, ai, ai! Um zumbi-chefão! Corre, corre! Lipinho, cuidado! Ai! Garotinha! Corre, corre! Paradinha aí! Você sabe que você não pode correr mais do que eu, hein? Galerinha! Galerinha! Me ajuda com vários coraçãozinhos! Eu sou assim! Eu vou conseguir escapar do zumbi-chefão! Para aí! Eu só quero conversar com você! Para aí! Corre! Ai! O que você quer? Fala logo! Fala logo! Por favor! Não me machuca! Por favor! Você achou que ia escapar do zumbi-chefão? Eu não! Eu nunca pensei isso! Eu nunca pensei! É sério! Eu só me deixo aí! Eu não estou fazendo nada com você! Adeus, seus pais! Eu quero levar os seus pais para minha cela! Não! Os meus pais não estão mais aqui! Eles estão em outro lugar agora! Se você não falar, eu vou acabar com você! Ai! Não vai acabar nada comigo! Não vai acabar! Vou contar até três! Um! Ai! Dois! Três! Três! Ai! 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 Tô com muito medo! Cadê o Lipinho? Cadê o Lipinho? Calma, calma, calma! Será que ele deve estar em alguma dessas portas? Deixa eu ver se é aqui! Ai! Não é aqui! Ai! 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 Estou com medo! 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 Será que é aqui? Tá! O salão é aqui! Eu acho que ele deve estar por aqui! Ai! Lipinho! É Lipinho! Ele está aqui! Lipinho! É sério! Lipinho! Sai! Vamos embora logo! Lipinho! Vamos! Estou desesperada! Ai! Que chocolate gostoso! O que você está falando ainda? Ele está atrás de mim! Vamos logo para o carro! Tem! Ele está aqui! Olha o carro dele aí! Meu Deus! Lipinho! Por que você não avisou antes? Calma! 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 Vamos nessa! Bora para casa! Lelê! Ele não conseguiu seguir a gente não né? Não! Eu acho que não! Eu não sei! Eu estou desesperada! Lipinho! Eu também! Vamos nessa galera! A gente precisa voltar para casa! Lelê! Tomara que ele não tenha seguido a gente! Porque se ele achar a nossa casa já era! Aqueles portões não aguentam a força dele! Lelê! Ai! Já era mesmo! Lipinho! A gente precisa voltar para casa logo! Bora! Vamos nessa! Aonde está você? Aonde está você? Eu poderia ter acabado com você com apenas um soco! Ah! Que arrependimento! Mas eu vou te encontrar! Hahaha! Eu vi para onde você foi! Eu vi o caminho que você pegou! Hahaha! Eu vou encontrar a sua casa na Nica! Ai galera! Deu tudo certo! Eu e o Lipinho conseguimos escapar daquele zumbi chefe! Agora o Lipinho está lá comendo os chocolates dele! Enquanto eu fico aqui vigiando! Por enquanto não tem ninguém aqui! Olha! Está tudo normal galera! Ai! Mas aquele zumbi chefe me dá arrepias de tanto medo que eu fico! Ai! Eu vou continuar vigiando aqui! Tomara que ele não encontre a nossa casa! Ai! Cruza os dedos aí galerinha! Nos desejem sorte! Tá bom? Eu vou achar você! Nem que seja a ultima coisa que eu faça nesse Brookhaven! Eu vou encontrar vocês! Hahaha! Hã? Pera aí! Eu nunca vi aquilo aqui! Eu nunca vi uma casa daquilo aqui! Deixa eu dar uma olhada o que está pegando aqui! Hã? Hã? Vocês acham que só porque eu sou zumbi eu não sou inteligente? Hã? 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 Está na cara que aquilo dali é uma fortaleza! E eu vou invadir! Capturar os meus servos que estão lá dentro! E destruir aquelas crianças! Raaaaaah! Raaaaaah! Raaaaaaaaah! Hã? Galera! Parece que eu vi alguma coisa se mexendo! ali atrás daquele ônibus. Deixa eu ver, parece que caiu alguma coisa ali, ó. Ai, eu não tô vendo nada. Ai, não tem nada no ônibus. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. O Zumbi-Chefe, galera. Olha, olha ele. Ai, meu Deus, eu preciso avisar o Lipinho. Você está aqui. Não adianta correr, eu já estou aqui dentro. Paradinha aí. Calma, calma, calma. Paradinha aí. Tá, tá, calma, calma. Tô aqui, tô aqui. Não precisa fazer nada comigo, tá? Você correu de mim e fez eu perder muito tempo, garotinha. Ai, desculpa, moço. Olha, eu só quero ficar viva, tá? Vai embora daqui, por favor. Paradinha aí agora. Você... Ai, tá bom, tá bom. Você pode ficar com a cidade do Prokeven toda, tá bom? Deixa só isso daqui. A cidade? Agora a gente tem um problema pessoal. Eu vou acabar com você. Não, eu vou acabar comigo não, moço. Você vai me falar onde estão os seus pais agora ou eu vou ter que te obrigar a falar? Os meus pais? Não, eu nunca, nunca vou falar pra você onde estão os meus pais. Ah, você está me deixando nervoso. Ah, eu não vou falar. Esquece. Pode pedir outra coisa. Os meus pais e o Lipinho não. Ah, eu falei que não era pra mexer comigo. Ah... Agora que ela desmaiou, eu só preciso procurar o pai dela e a mãe dela e fugir daqui. E assim, o meu exército de zumbis estará pronto. Ah, que fácil. Vocês estão aí, meus servos. Ah, galera. Que chocolate gostoso. Vocês gostam de chocolate? Eu adoro tanto chocolate que não dá vontade de parar de comer. Eu já comi a terceira barra. A gente vai ter que voltar lá no supermercado pra tentar pegar mais uma barrinha. Porque essa daqui vai acabar... Agora! E eu não posso ficar sem chocolate. Lelê! 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 Eu preciso comprar chocolate. Lelê! 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 Lelê, o que aconteceu? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Galera, alguma coisa aconteceu com a Lelê. Ela estava de vigia e agora ela está passando mal. Calma, Lelê. Vou te levar lá pra baixo. Calma, calma, calma. Vou cuidar de você, irmã. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Levaram o papai e a mamãe. Ai, galera. O que que eu faço? O que que eu faço? Vou colocar a Lelê deitada aqui. Deita, Lelê, deita. Pronto, pronto. Fica quietinha aí. Ai, galera. O que que aconteceu? Eu preciso da ajuda de vocês. Coloca aqui nos comentários. Será que foi aquele zumbi-chefe? O que se ele fez isso com a minha irmã? E levou os meus pais? Quem vai se ver comigo? Continua. Continua.